Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, está começando mais um vídeo para o canal. Gente, se você quer novo aqui, eu convido você a se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, compartilha, comenta, fique à vontade, tá bom? Gente, tem algumas pessoas perguntando se eu consertei o meu celular e a resposta é não. Formatei o celular, nenhum amigo deixou aí, comentou no vídeo, né? Pedi para formatar, formatei, anotei todas as minhas contas, tudo, os aplicativos, foi apagado tudo, né? Aí formatei, formatei direitinho, apagou, saiu o quadrado branco da tela, saiu. Aí quando eu coloquei tudo novamente, né? Meu e-mail, tudo direitinho, abaixando os aplicativos. Alguns aplicativos eu consegui baixar, mas outros não, né? Por causa que a tela está quebrada, bem aqui no... Da metade para cima do celular está quebrado. E o sensor não está funcionando. Aí o que aparecer aqui, nessa parte aqui, não está quebrada, eu não consigo mexer, não consigo ter acesso. Aí saiu a mancha branca? Saiu. Que era a configuração do volume. Daí quando eu fui mexer novamente no celular, né? Que foi necessário aumentar o volume. Olha só. Tá? Voltou o quadrado. E agora... Ó, não sei se dá para vocês enxergar aqui, ó. Uma mancha azul aqui no canto. Uma amarela mais forte, que estava essa mancha amarela, só que estava mais fratinha. E tem outra manchinha azul aqui no cantinho também, ó. Tá vendo? Aí tudo que aparecer aqui... Na tela aqui da metade para cima, eu não consigo ter acesso, ó. Vai continuar gravando com a câmera da frontal. Aí, é assim mesmo. Vou... Vocês viram que eu postei alguns vídeos. Bem rapidinho, né? Eu gosto de vídeo de 10 minutos. Mas, enquanto eu conseguir gravar assim, gravando e pausando. Que nem uma amiga minha também deixou aí. Não vai passando ali. Aí eu vou fazer isso, gente. Até... Dar certo, né? Para consertar ele. Vou mostrar para vocês uns presentinhos que as minhas crianças ganharam, né? Tanto a Adriele quanto o José. A minha comadre. Madrinha dos meninos. Vieram aqui... Veio aqui. Ela veio aqui. E trouxe o presentinho para eles. Eu vou tentar mostrar para vocês. Só que vai ser com a câmera da frente. Não tem como virar. Senão... Não dá para juntar os dois vídeos. Vamos ver se dá certo. Agora eu tenho que... Prechar atenção aqui para ver se dá certo. Ó. Olha, gente. Que bolsinha linda. Da LOL. Só que o desenho é um LOL, né? Só que aqui é o boneco masculino. Do desenho. Olha que lindinha. Aí aqui dentro veio... Olha só. Cuequinhas. Olha que coisinhas lindas. Olha. Veio essa laranja. Ó. Que é para o José, né? A cuequinha. Ó. Aí na frente é lisinha assim, ó. E aqui... É estampado. Ó. Veio essa com esse desenho. Veio essa vermelha. Olha que linda. Ó. Mesmo... Mesmo detalhe, né? Veio essa branca com azul. Com detalhes azuis. E essa amarelinha. Ó. Veio quatro. Do José. Nessa bolsinha azul que eu mostrei a vocês. Veio essas quatro cuequinhas. Lindas. Amei. Daqui um dia... Bom. Para vestir com fralda já dá. Mas para vestir ele só cuequinha não dá ainda não. Que bom, né, gente? Senão aqui ele vai usar bastante. A de José foi esse. As cuequinhas. E aquela bolsinha, né? Que veio dentro. E agora o da Adriele. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, gente. Da Adriele. Essa bolsinha linda. Que é da Batulha Canina. Que é a personagem feminina, né? Que é a Sky. Essa branquinha... Esse branquinha é o que, amor? Tamar a Sky? É... Você lembra? É homem ou mulher? É cachorro menino. Eu acho que é a Everest. Aham. Pronto, gente. Aqui é as personagens femininas. Da Batulha Canina. Deixa eu mostrar para vocês o que foi que veio. O que foi que veio aqui da Adriele. Olha só, gente. Calcinha da Adriele. A bolsinha é menorzinha, mas veio mais. Que veio o kit da semana. Olha só que coisinha mais maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui é a da segunda. Rosinha nesse mesmo estilo, ó. Da cueca. É... Lisa na parte da frente. E estampadinha atrás, ó. Ó. Essa aqui é da segunda. Da terça é a laranjinha. Que linda, minha gente. É. Essa é da quarta-feira. Olha só. É um... Tipo um lilásinho. Ó. Da quinta. Já é amarelinha. Trinca até com oito. Da sexta. Ó, gente. Vem até o nome aqui, ó. Da sexta. Da sexta. Rosinha escuro. Com branco, né? Azul. É o sábado. Coisa linda. E esse aqui é o do domingo. Vermelho. Lindo, lindo. A de Adriele foi o kit da semaninha. Sete calcinhas. Né, gente? E são coisas úteis. Que eu amo. Amo demais. Comprar, amo receber, né? E as crianças principalmente. Que rapidinho se perde, né? Mas é assim, gente. Fiquei muito feliz. Minha comadre veio pra cá no domingo. A gente passou o dia. A gente passou o dia aqui. Não gravei nada. Porque já fazia muito tempo que a gente não tinha... Não sentava pra conversar. Batei um papo bem legal, né? Fazia muito tempo. A gente aproveitou mesmo. A gente conversou. A gente comeu. A gente brincou. E é isso. E o melhor que no domingo a gente passou o dia todinho sem internet. Melhor ainda, né? Que a gente esqueceu o celular. E vamos conversar bastante. Graças a Deus, né? Matar a saudade. Pois é, gente. É um vídeo bem rapidinho. Nem sei quantos minutos tá. Que não dá pra ver. Quantos minutos tem aqui. Sim. Ela me deu um presente também. Que foi um forro de cama. Eu vou forrar. Vou dar pausa aqui no vídeo. Eu vou forrar aqui na minha cama. Pra mostrar pra vocês. Coisa mais linda, gente. Amei, amei. Vou forrar. Vou dar pausa. E vou botar na minha cama. Tá bom? A minha cama tá assim, ó. Eu vou forrar esse pano aqui pra mostrar pra vocês os presentes. E vou... Sim, Andeira. Você gostou do seu presente, amor? Gostei. Eu tô enrolando aqui pra colocar aqui na minha bolsa. Coloca, pessoal. Vê como é que guarda. Ó, peraí. Eu tenho que tampar. Olha, Andeira. Ele vai guardar aqui, ó. Enrola tudo. Oi, amor. E cabe na bolsinha. Uma bolsinha pequenininha. Opa. Mas cabe tudo. Que isso, filho? É uma bolsinha pequenininha, gente. Mas dá direitinho. Olha que linda. Ó. É uma bolsinha muito chique, hein. Peraí, espera. Deixa eu mostrar. Que linda. Até dá pra ir pra escola guardar meu lanchinho bem aqui. Pois é, gente. Tô forrando aqui pra vocês. Vou dar pausa aqui. Vou terminar aqui de forrar. Bom, gente. Já forrei a cama. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu amei. Ai, meu Deus. Chegando mensagem da família. Ai, coisa. O barulhinho do coisa. Ignora, gente. Por favor. Ignore algum barulhinho de mensagem chegando. Que não tem como. Nem baixar, nem aumentar. Depois, antes de ficar esse negócio aqui na frente. Ainda dá pra baixar e aumentar. Agora que travou aqui, ele nem abaixa, nem aumenta. Pronto. É assim. Quando as coisas tem de vir, vem com força. Mas é assim mesmo, né? Olha, gente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu baixar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha só como é aqui, ó. Tá vendo? Que lindo, gente. Ficou. Aí veio a forro de cama. Coxa de cama. Sei lá como vocês chamam. Eu falo forro de cama. É, fala assim. Forro de cama. Aí veio as duas fronhas. Eu coloquei aqui. Aqui, ó. Dois chavecêis que eu tenho aqui em casa. É o meu e o de Adriella. Aí eu botei aqui só pra mostrar pra vocês como fica. Fica lindo, né? Coisa linda. Olha só. Eu achei que ficou lindo. Maravilhoso. Também aqui, ó. O tamanho ficou muito bom. Tá vendo? Não ficou achando o chão. Então, gente. Esses foram os presentinhos que a minha comadre trouxe. Fiquei muito feliz. Obrigado, comadre. Obrigado. Olha só. Coisa linda. Amei. Só que eu vou... No dia a dia não vou colocar ele aqui, não. Vou guardar por hora de uma ocasião, né? Um dia de domingo. Igual uma casinha assim. Que chega e visita, né? Familiares. Isso que é assim. Aí eu boto. Mas... Coisa nova assim pra gente. Eu não gosto de gastar tão rápido, não. Mas olha essa coisa linda. Mas sendo que lavou, tá novo, né? Sujar. Eu amei. Então, gente. Eu nem sei. Nem dá pra saber quantos minutos tá aqui. Então, gente. Acabei de acordar. É sete horas de manhã. Tem um casaquinho aqui, ó. Que tá fazendo frio. Parou de chover agora. Mas tá chovendo bastante agora há pouco. E é assim. O vídeo é bem rapidinho. Só pra dizer que eu não consegui meu celular ainda. Mas não vou desistir. Não vou desistir. Vou continuar gravando. Mesmo que fique dando pausa, assim. Não seja editado o vídeo, né? Porque fica bonitinho um vídeo editado. Um vídeo colocado em uma musiquinha. A capa feita. Mas, por enquanto. Vamos deixando aquele like aqui no vídeo. Assim, do mesmo jeito. Tô tentando. Não doar com a rede ou não, né? Tô me esforçando pra tentar gravar o máximo que der. E logo, logo. Em nome de Jesus, eu vou consertar meu celular. Pode demorar alguns dias. Mas logo, logo eu vou consertar. E não vou desistir. Por mais que queiram me derrubar. Se eu cair, eu me levanto. Em nome de Jesus. Não é assim, gente. Pode desistir, não. Aí, eu tenho algumas peças de crochê parada, né? Não sei se vocês lembram. Mas eu tava com a dor no meu braço. Quando eu consegui fazer nada. Isso me deixava mais triste ainda. Mais duvente ainda. Sem conseguir fazer meu crochê. Mas, graças a Deus. Esses dias, eu consegui. Sentei. Relaxei. Consegui terminar um jogo de banheiro. Que é minha... Já vendi minha cliente, graças a Deus. Mesmo que seja pra receber hoje, né? Mas, eu recebo, né? Eu é uma cliente que já é conhecida. Que já me compra várias vezes. E é uma boa cliente. Aí, eu vendi um jogo de banheiro. O tempo que eu tô pra receber. E... Um centinho de mesa, né? Uma toalhinha de mesa. Que eu vendi também. Eu fiz... Concluí três, né, gente? Eles já estavam quase preparados. Uns só estavam a arrematar. Outros só estavam a fazer os biquinhos. Mas, deu certo. Graças a Deus. Mostrei pra vocês também. Mesmo que seja shorts, vídeos curtos. Eu vou postar. Vou postar e olhar tudo certo. Em nome de Jesus. O que não vale. O que não pode é só parar. Né? Que nada vem do céu. Nada vem fácil. Isso eu sei. Tenho 28 anos. Sei bem... Sei muito bem o que é isso. Nada vem fácil. E o que vem fácil, vai fácil. Essa é a realidade. Então, gente. Eu vou mostrar pra vocês ali. Vou olhar como é que as crianças estão ali. Brincando e reinhando, né? Como sempre. Mas, é isso. Vamos lá. Dá uma pausa aqui. Olha, gente. Meus pequenininhos aqui. No colinho da irmã. Dá oi, pessoal, filho. Oi. Segura a pião. Então, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Deus abençoe grandemente vocês. Cada um de vocês. Deixa o like. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Comenta. Não é necessário a gente falar isso, gente. Porque o like e o comentário ajuda muito aqui no crescimento do canal. Na divulgação do vídeo, né? Então, gente. Fiquem todos com Deus. Tenha uma ótima manhã de quinta-feira, né? Aqui é umas sete horas de manhã em média. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Deus quiser. Mas repara. Deixei o lençol na cama forrada ali, ó. Pessoal que vocês já vieram pra cima. Tem, gente, uma coisa dessa. Vocês estão fazendo o que aqui, hein? Ó, ó. Ai, tem coisa linda, mãe. Olha a outra aqui. E Deus escondeu, gente. Dá tchau, Adriele. Tchau. Oi, amor. Oi. Ó. Um beijo, pessoal. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.